Olá meus amigos, aqui é o professor Zaná falando diretamente da Grécia, estou na ilha de Delos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe que nós do mundo ocidental pensamos e falamos de modo grego, palavras como filosofia, psicologia, teologia, democracia, os conceitos e as palavras derivam da cultura grega. Nós ocidentais somos em essência filhos da civilização grega. O modo de pensar grego empregue na nossa maneira de entender a realidade e nos posicionarmos diante da realidade. E é um prazer muito grande estar aqui na Grécia respirando um pouco dessa história, dessa cultura, desses valores e desses princípios. Existem muitos links entre a filosofia grega e a psicologia contemporânea. Quer ver? Primeiro, para os gregos existe uma verdade no mundo interno das pessoas que precisa ser extraída, expressa, desenvolvida. Sócrates, um grande filósofo da Antiguidade, do século V a.C. dizia que o conhecimento, o autoconhecimento é a chave do desenvolvimento para as virtudes. Ele dizia que o mal vem da ignorância e o bem vem das virtudes que são acessadas através da verdade, da tomada de consciência. O mal vem da ignorância, o bem vem da tomada de consciência da verdade. Ele dizia, conhece-te a ti mesmo, então conhecerás os deuses, conhecerás a realidade. A chave para o crescimento, o desenvolvimento, para a prosperidade seria o autoconhecimento, conhecência a si mesmo. Os gregos diziam que existe uma verdade no mundo interno das pessoas que precisa ser acessada. E todos nós podemos ter acesso a essa verdade. Não é algo hermético e proibido para o ser humano comum. Desde que nós usemos o método correto, que é a racionalização, a busca de voltar-se para dentro de si. E é mais ou menos isso que a psicologia afirma. Que antes de tentarmos julgar as outras pessoas, antes de tentarmos explicar o que acontece lá fora, nós deveríamos voltar para dentro de nós. Conhecer a nossa realidade subjetiva, para tomarmos as nossas decisões numa jornada criativa de transformação. A psicologia afirma isso. Quanto mais a gente se autovesse, menos conflitos, menos sintomas, menos a gente vai interagir com as pessoas de maneira conflituosa. Sócrates também dizia, de uma forma bastante humilde, que só sei que nada sei. Para ele a verdade só pode ser acessada quando a gente reconhece as nossas limitações e a nossa própria ignorância. Então, o caminho para o conhecimento é reconhecer que a gente não sabe a verdade. Só assim a gente então está disponível, receptivo, para estar em contato com o nosso mundo interno. A psicologia também se propõe a fazer isso. Quando a gente chega cheio de verdades aparentes, quando a gente chega cheio de tomada de conclusões precipitadas, a culpa é de meu marido, o problema é o governo, a questão é que mão de obra é terrível, lidar com gente é complicado, o homem é tudo igual. No lugar da gente ficar aprisionado nesse julgamento que está fora, deveríamos voltar para o que está dentro. Isso os gregos já diziam lá atrás, Sócrates já dizia, cresce-te a ti mesmo e esse é o caminho para o nosso ser criativo de evolução. A psicologia propõe isso, que nós saiamos dessas aparências, que nós busquemos a essência, aquilo que está dentro de nós, através do questionamento, através da autoconfrontação. O método de Sócrates é o método da psicologia, é a ironia e a maieutica. Ironia, questionar, confrontar, sem dar respostas, para que a verdade surja, nasça, o parto das ideias verdadeiras, a maieutica socrática. Que você possa se questionar, se confrontar, se compreender. Jung já dizia há muito tempo, ele dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, a chave para o nosso crescimento é voltar para dentro de nós. Platão também já dizia isso, dizia que existem dois mundos, o mundo da aparência, o mundo do que é percebido objetivamente, e o mundo interno, que é o mundo da essência, o mundo das ideias, o mundo da verdade. E quando a gente fica aprisionado no mundo das aparências, a gente fica de uma forma enganosa acreditando no que vai gerar erro no nosso diário. Mas quando a gente se volta para dentro, quando a gente busca o mundo das ideias, o conhecimento verdadeiro, é que a gente cresce, que a gente prospere, que a gente se desenvolve, que você possa levar essa mensagem para a sua vida. que você possa estar sempre em busca de se autoconhecer, sempre em busca da verdade que está dentro de você, para que a sua vida tenha sentido, tenha um propósito e possa efetivamente gerar um ciclo virtuoso de aprendizagem e de desenvolvimento. Um abraço, galera. Boa jornada! Boa jornada! Boa jornada! Boa jornada! Boa jornada! Boa jornada!